Fortnite, talvez você não saiba, foi criado na Unreal Engine 4, tecnologia da qual eu sou licenciado pela fabricante dessa tecnologia que é a Epic Games, bem como também é desenvolvedora do jogo Fortnite. E aqui pela Camarão você vai aprender do zero a criar o seu próprio jogo no estilo Fortnite, exatamente. Não importa se você nunca trabalhou com desenvolvimento de jogos, não entende de 3D, o curso é exatamente para você que é iniciante, semanalmente você vai ter gratuitamente neste canal novas aulas, te ensinando passo a passo como criar o seu próprio jogo Fortnite, seja para mobile ou computadores, é aí que se faz a diferença, suporte 24 horas. Juntos vamos estar trabalhando com inventário de itens, armas, bem como também ações e eventos individuais e de grupo para estratégia de ambientes. Vou estar te aguardando as aulas aqui pela Camarão Digital, muito obrigado pelo seu tempo, até lá! Tchau!